Olha, o galo que joga bola, o cachorro que pula a cerca, a ovelha que brinca com a criança, o encontro dos pássaros, cães que ajudam na obra, a tartaruga veloz, como assim? E a reação do cachorro quando recebe um beijo. É hora do quadro, meu pet é top! Daqui a pouco tem Serra Dourada, Spots, hein, galo? Esse aí tá melhor do que muitos jogadores de futebol, viu? Ih, mas muito mais, menos do que o Marcelo Borges, esse não, esse é craque, né, Marcelão? Olha isso! Esse pulou a cerca, mas foi a cerca aí do curral, hein, que se fique bem claro isso. Que meio, hein? Olha, que bonitinho, gente! E a coragem dela de ficar mais corajosa que até que eu, até que você, olha aí! É, parece que fica sua! É! Esse é o campo surfista! Campo surfista! Olha que bacana! Mais equilibrado com muita gente aí, ó! Ah, não, bonitinho! Agora imagina um monte de bichinho descendo no seu quintal! Nossa, que maravilha! Bonitinho! E essa tartaruga? Ela é... Colocou um carrinho ali embaixo dela! Eu já ia falar pra você, olha, mas essa tartaruga tá muito rápida! E ela tá gostando, tá citando bem aí, ó! Olha lá! Olha isso! Que gracinha, gente! Ah, não! Que nome você daria pra explicar isso? Mas você vai ver que tem uma trend na rede social aí, você dá um beijo no seu animal e vê como é que ele reage, ele reage assim, né? E esse é fiel, hein? Ele é! Esse é fiel! Normalmente são! É fiel!